Representantes dos governos do G20, grupo das 20 maiores economias do planeta, estão realizando encontros preparatórios para a reunião de cúpula que acontecerá no Rio de Janeiro no mês de novembro deste ano. Hoje pela manhã, aqui em Brasília, pesquisadores de diversos países participaram da primeira reunião do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação do G20. Mais tarde, em São Paulo, foi a vez de especialistas da área econômica, dos membros do grupo se encontrarem para falar sobre desenvolvimento social. A repórter Vanessa Casalino traz as informações ao vivo para a gente, direto de São Paulo. Não é isso, Vanessa? Boa noite para você. Oi, Roberto. Boa noite a você. Boa noite a você que está com a gente. Pois é, aqui em São Paulo, o objetivo do encontro foi apresentar a agenda brasileira no G20 para a sociedade civil, traduzir essa agenda para a sociedade. Essa agenda é baseada em três pilares, combate à pobreza, combate à desigualdade social e combate à fome, promoção do desenvolvimento sustentável e também trata da governança global. Bom, o objetivo é fazer com que a sociedade civil participe do G20. Então, a ideia é ampliar essa participação e deixar isso como um legado para a instituição. E aí, entre os temas financeiros mais específicos estão, por exemplo, a tributação internacional com a proposta de taxação das grandes fortunas. E aí, a ideia é exatamente distribuir melhor a riqueza produzida no mundo todo, combatendo, então, a pobreza e a desigualdade social. Os diversos setores presentes aqui nesse encontro destacaram a importância de o G20 tentar enfrentar problemas como, por exemplo, o trabalho. E aí, a grande informalidade no mundo do trabalho. Demonstraram também preocupação com o desenvolvimento sustentável com o meio ambiente. Já em Brasília, no grupo de trabalho de pesquisa e inovação, os debates foram norteados pela seguinte premissa. Como o acesso desigual às tecnologias limitam o desenvolvimento sustentável no mundo todo, especialmente entre os países do Sul? Nós separamos um trechinho da participação de um representante do governo federal aí no GT de Brasília. Veja. O G20 primeiro se reuniu na Indonésia discutindo o papel da biodiversidade na economia azul e verde. Biodiversidade para dar uma economia forte, né? Quando foi para a Índia, o tema lá na Índia era como a gente pode pegar inovação e pesquisa e transformar isso numa sociedade mais igual. E o que o Brasil está fazendo? A gente está trazendo a ideia de trazer junto, ou seja, justiça, ou seja, uma sociedade mais igual e biodiversidade através de inovação aberta, junto para esse novo tipo de desenvolvimento. Um desenvolvimento que não veio aí para queimar o planeta, mas um desenvolvimento que leva em conta o social, o econômico e a sustentabilidade.